Evangelho, ilumine a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na matriz, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, mas também todos os que participam conosco, acompanhando as nossas redes sociais, nós estamos quase finalizando o ano litúrgico, este é o 33º domingo do tempo comum, estamos celebrando a liturgia dominical do 33º domingo. No próximo domingo nós vamos celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo, e no domingo seguinte, já primeiro domingo do advento, início de um novo ciclo, de um novo tempo litúrgico. Nós começamos o ano litúrgico com a encarnação do Verbo, com a celebração do Natal, o nascimento de Jesus, e concluímos o ano litúrgico com a sua glorificação, com a proclamação de seu reinado, Cristo Rei do Universo. E é por isso que as palavras destes últimos dias do ano litúrgico, nos colocam dentro desta realidade, nós estamos caminhando para o nosso encontro definitivo com Jesus, nós queremos participar de forma total, de forma plena do seu reinado. A nossa condição terrena, a nossa vida aqui definida, pelas nossas atividades, pelos nossos trabalhos, pela nossa fé, como também pela nossa esperança, tudo deve se tornar um caminho de santificação para que nos aproximemos cada vez mais de Cristo, Senhor de todos nós. nós, nós acreditamos na sua vida e na vida que Ele nos oferece. Por isso queremos cada vez mais abrir o nosso coração, a nossa mente e toda a nossa vida para que Cristo venha ao nosso encontro. Queremos caminhar para que também nós possamos ir ao seu encontro. Então as palavras, elas procuram nos ensinar como nós devemos viver aqui, não podemos ficar aqui de braços cruzados e não podemos entender que esta nossa condição significa o fim da nossa existência, é apenas um momento de preparação para uma realidade que nós nem conseguimos imaginar por causa da sua grandiosidade, da sua riqueza de significado. Nós nem podemos dizer as maravilhas que nos aguardam aquilo que nós realmente podemos experimentar viver em Deus com esse acontecimento que nós chamamos de parousia, segunda vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, rei do universo. Ou seja, nós precisamos realmente vigiar, precisamos rezar, precisamos crescer na prática da fé, precisamos ser melhores, precisamos produzir frutos, fazer frutificar os talentos que Deus confiou a nós. Ou seja, nós devemos amadurecer, o ser humano ele é um projeto de vida e um projeto inacabado, nós nunca estamos totalmente prontos. ou melhor, nós sempre podemos melhorar a nossa vida, por isso não podemos ficar de braços cruzados. Muitas vezes isso acontece, a pessoa vai vivendo, adquirindo experiência, vai crescendo... A pessoa vai então crescendo, adquirindo estabilidade de vida, mas ao mesmo tempo ela corre o risco de ir se acomodando, como se já tivesse vivido tudo, como se já tivesse alcançado todos os sonhos, todos os desejos do seu coração, nós não podemos viver assim, porque nós nunca estaremos nesta vida totalmente prontos, por isso devemos fazer multiplicar as graças, os talentos que Deus nos concede. Para o nosso bem, mas também para o bem da igreja, para o bem da humanidade, nós somos chamados por Deus a sermos testemunhas da fé, que possamos praticar com gestos concretos, com atitudes concretas de amor à caridade que Jesus pede para todos os seus discípulos e discípulos, é assim que nós devemos viver. Nós ouvimos no Evangelho esta parábola que todos nós conhecemos, a parábola dos talentos, aquele que recebeu cinco talentos teve a preocupação de multiplicar, de fazer produzir outros cinco, quem recebeu um talento apenas, com medo de perder o que recebeu, escondeu o talento, não teve a preocupação de cultivar, de fazer multiplicar o talento, por medo, por insegurança, mas depois também foi severamente corrigido pelo seu patrão, esta é a atitude daqueles que vivem no comodismo ou na acomodação, os que vivem de braços cruzados, os que se sentem incapazes, ou então por causa do medo, por causa da insegurança, ou até mesmo por causa do egoísmo, deixam de fazer o bem que poderiam fazer. Nós temos dentro de nós uma riqueza muito grande, não por causa da nossa condição simplesmente, mas por causa da graça que nos foi dada. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que ama, uma pessoa honesta, uma pessoa de valores, pode fazer um bem enorme, não apenas a igreja, mas a sociedade de modo geral, mas o que significa isso quando a pessoa se isola, quando a pessoa se esconde, quando a pessoa por medo de enfrentar os desafios, fica simplesmente acomodada dentro de casa, como se fosse uma luz debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cadeira, ela não vai iluminar, assim também o cristão, o católico, o batizado, aquele que é crismado, que se torna servo de Cristo, discípulo, missionário de Jesus, quando também não testemunha a sua fé e não transforma a sua fé em gestos concretos de amor, em benefício de todos. Esse também faz a mesma coisa, esconde os talentos, porque nós devemos fazer multiplicar a graça de Deus que está em nós. E nós sabemos da riqueza, da força, da partilha. A pessoa que tem dons, a pessoa que tem talentos, quando ela não partilha, ela perde esses talentos, porque os talentos só são reconhecidos quando eles são transformados em serviço. Por exemplo, o que adianta uma pessoa saber cantar se ela não canta? Ela só vai ser reconhecida pelo seu talento se ela exercitar esse talento. O que adianta uma pessoa saber pregar se ela não prega? O que adianta um professor saber ensinar se ele não ensina? Todos nós seremos reconhecidos nos nossos talentos quando nós praticarmos, quando nós exercitarmos os talentos. Então a partilha, na verdade, não significa perder, mas significa ganhar. No reino de Deus é assim. Quando nós partilhamos amor, mais amor nós ganhamos. Quando partilhamos bondade, mais bondade ganhamos. É dando o que se recebe, é amando o que se é amado. E é assim que nós devemos viver com as graças, com as bênçãos, com os talentos, com os benefícios que nós recebemos de Deus, não são somente para nós. É para que tudo isso seja partilhado para o bem de todos. Nós estamos aqui celebrando a fé, celebrando a Eucaristia. Nós hoje somos igreja, porque pessoas que viveram antes de nós, partilharam os seus talentos, partilharam a sua fé, sustentaram a igreja com o testemunho, com o seu carisma, com a sua fidelidade, com a sua ação. Padres e leigos, bispos que viveram antes de nós, por causa do testemunho de fé, permitiram que os ensinamentos da igreja, essa tradição bonita da qual nós participamos, chegassem então até nós. Agora então é a nossa vez. Não vamos viver de forma acomodada, de forma egoísta, mas nós queremos partilhar a nossa fé. Aquilo que nós aprendemos com Deus, aquilo que nos salvou, aquilo que recuperou a nossa vida, aquilo que encheu a nossa vida de significado, de sentido, de beleza, nós queremos que outras pessoas descubram esse mesmo caminho, nós queremos oferecer esse caminho de felicidade que nós encontramos em Deus, é assim que significa, isso que significa fazer produzir o talento, fazer produzir a graça que nós recebemos de Deus. Então nós queremos, de fato, ter uma vida virtuosa, ter uma vida honesta, ter uma vida justa. Nós queremos abrir o nosso coração ao nosso irmão, especialmente aos mais necessitados, aos mais vulneráveis. Nós estamos, neste ano, celebrando pela quarta vez, no 33º domingo do tempo comum, o Dia Mundial dos Pobres. Esse dia foi instituído pelo Papa Francisco, exatamente no domingo que antecede a festa de Cristo Rei, isso não é por acaso, para dizer que o reino de Deus é dos pequenos, é dos pobres, é dos simples, é dos humildes, bem-aventurados, aqueles que são pobres em espírito porque herdarão os céus, herdarão o reino de Deus. Então o Papa Francisco, de forma assim brilhante, teve esta intuição, esta ideia, esta iniciativa de instituir nesse dia que nós hoje estamos celebrando, o Dia Mundial dos Pobres. E já esta é a quarta versão, o quarto Dia Mundial dos Pobres. Nós queremos celebrar, neste dia, todos aqueles que são excluídos, todos aqueles que são desfavorecidos diante de uma sociedade gananciosa, diante de uma sociedade injusta, materialista, nós queremos realmente estender a nossa mão ao pobre. Este que é o tema do Dia Mundial dos Pobres deste ano, é uma passagem que está no livro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 36, estende a tua mão ao pobre. Isso procura chamar a atenção para a condição dos pobres. Nós não podemos ficar cegos diante da situação de dificuldade, de desafio, de pobreza, que muitos dos nossos irmãos, inclusive nós, experimentamos, e a igreja tem que se tornar cada vez mais sensível a esta realidade, porque atrás de cada pobre esconde-se o próprio Deus. Nós vemos no rosto do pobre a face de Cristo. O próprio Jesus nos ensinou isso. Então, aproximar-se do pobre significa também aproximar-se de Cristo que está presente nele. Então, o Papa Francisco, com esta memória, com este dia, com esta festa, lembra que é difícil manter o olhar voltado para o pobre. Normalmente, o pobre nos causa, humanamente falando, pelo menos pode ser uma reação inicial, uma espécie de repulsa. É como se fosse alguém de quem nós quiséssemos ficar longe, porque o pobre revela a ferida da humanidade, muitas vezes, revela também as nossas próprias feridas, o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de partilhar os bens, o nosso desejo de buscar sempre vantagens, de querer sempre ocupar o primeiro lugar, de querer ser melhor do que os outros, e até mesmo a nossa incapacidade de oferecer uma ajuda concreta, incapacidade de viver ou de praticar a generosidade. um pobre então revela a nossa ferida, revela essa nossa condição, por isso que, às vezes, é uma presença que pode causar uma certa estranheza, porque nós não sabemos como reagir, o que fazer, a tendência nossa é de autodefesa, a gente transfere a culpa para ele, ele é assim porque não é trabalhador, porque não é uma pessoa responsável, eu não, eu lutei para conseguir o que eu tenho, eu sou uma pessoa que batalhei, por isso que eu tenho uma condição razoável de vida que me garanta uma certa alegria, uma certa estabilidade, o alimento de todos os, como se fôssemos melhores. Nós não olhamos para o pobre como resultado de um processo social injusto, muitas vezes são vítimas de um processo social que não valoriza a todos, que não inclui a todos e nós participamos deste processo, muitas vezes os pobres são os pobres porque nós não sabemos partilhar os nossos bens, não sabemos olhar para eles com misericórdia, com generosidade, então é preciso de uma conversão profunda, nós enquanto igreja precisamos passar por essa conversão, conversão social, conversão na direção da caridade, na direção do amor para que possamos tratar todas as pessoas de modo igual, somos todos irmãos e irmãs, nós estamos também na alegria da publicação recente da encíclica do Papa que fala da fraternidade e da amizade social, um apelo que o Papa faz para a humanidade para superarmos o indiferentismo, a dificuldade que nós temos para aceitar aquele que se apresenta diferente de nós em todos os sentidos, a profecia do Papa, a palavra do Papa, ela é muito profunda e realmente nos provoca, até mesmo faz com que possamos romper certas estruturas ou certos esquemas, inclusive religiosos, que nós temos, é preciso então olhar para o outro com coragem, com ousadia, com testemunho de fé para que possamos conquistar essa situação de uma humanidade feliz, de uma humanidade onde todas as pessoas sejam realmente respeitadas, valorizadas em sua individualidade e em sua riqueza pessoal. Nós estamos também vivendo esse momento de pandemia. no início nós pensávamos que fôssemos vencer isso com uma certa rapidez, mas estamos praticamente encerrando o ano de 2020 e continuamos nessa situação de pandemia. E essa situação também permitiu que a humanidade enxergasse de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente quem são aqueles que mais sofrem, quem são aqueles que não são devidamente assistidos, quem são aqueles que não têm recursos, aqueles que não têm quem possa defendê-los ou até mesmo oferecer um tratamento digno, um tratamento capaz de tirá-lo da situação da miséria e de doença. Então, essa situação de pandemia nos faz ainda pensar quanto nós precisamos abrir realmente a nossa mente, a nossa inteligência para enxergar o mundo diferente, para enxergar a sociedade diferente. Nós queremos realmente eliminar ou pelo menos aliviar a marginalização e o sofrimento de tantas pessoas. Isso é evangelho, isso é palavra de Jesus. Nós queremos realmente praticar a caridade. Francisco insiste na importância do envolvimento da comunidade cristã nesta experiência de partilha e para que possamos valorizar os pobres é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. Nós também temos que nos reconhecer, nos perceber pobres para que possamos sentir a dor, a dificuldade do outro. É nesse sentido que nós também entendemos a crise, a doença, a tribulação, a dificuldade. Somente quando uma pessoa sofre, ela é capaz de entender o sofrimento do outro. Então, quando você experimenta algum tipo de crise, algum tipo de dor, aproveite esse momento, essa situação para você se colocar diante daqueles que todos os dias sofrem isso, às vezes numa dor muito maior, num sofrimento muito maior do que o seu, experimente a pobreza espiritual, a sua fragilidade, a sua miséria, a sua condição humana, para que você possa valorizar todos aqueles que experimentam isso todos os dias. Então, que nós possamos realmente estender as nossas mãos. O que o Papa pede nesse dia é que nós possamos estender as nossas mãos. Quer dizer, não ficar com as nossas mãos recolhidas, fechadas, nós queremos estender as nossas mãos, para que Deus nos ajude, para que Deus nos liberte de todo tipo de egoísmo, de fechamento em relação ao outro. Nós queremos um mundo melhor e nós reconhecemos o gesto bonito de tantas pessoas que têm a coragem de fazer isso, às vezes de forma organizada, os grupos de igreja. Na pandemia, por exemplo, quantas pessoas se mobilizaram para conseguir cestas básicas, quantas famílias receberam cestas básicas por causa de ação das pessoas, de forma muito generosa. Algumas fizeram quase que de forma individual, sem muita organização, mas foram logo pensando nas famílias mais empobrecidas e vamos então conseguir alimentos, porque nessa situação muitos correm o risco de passar fome. Isso vai revelando também a generosidade que já existe em muitos corações, em muitas pessoas, mas nós queremos que isso se multiplique ainda mais. Não podemos esperar que a mudança da nossa sociedade venha de cima para baixo. Na verdade, a partir da conversão de cada coração é quando as pessoas forem se unindo na caridade em pequenos grupos, grupos de rua, famílias que moram próximas, vizinhos, a gente vai se juntando, se unindo na solidariedade e isso enche o nosso coração de esperança, porque dessa forma nós acreditamos na possibilidade de uma mudança estrutural, de uma mudança significativa na sociedade para o nosso bem, para o bem de todos. Então nós queremos guardar este gesto que nos é apresentado, que nos é pedido na Bíblia, no livro do Eclesiástico, hoje também na primeira leitura nós ouvimos essa descrição da mulher virtuosa, abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. Então esse gesto de estender as mãos nós queremos guardar bem na nossa mente, no nosso coração para que possamos viver isso de modo concreto. se não conseguimos fazer isso já, vamos colocar isso como desejo, como sonho. O nosso coração pede, a nossa oração vai na direção daquilo que a gente deseja como sonho, diante daquilo que a gente vislumbra. Se a gente não deseja, nem mesmo rezar em relação a isso, a gente vai fazer. Se nós não conseguimos praticar a caridade hoje, vamos pelo menos então pedir a Deus na oração que nos ajude nesse caminho. O Papa também fala que a oração que não nos aproxima também do pobre é uma oração talvez sem sentido, vazia, a verdadeira oração nos alimenta no amor, por isso também nos aproxima dos pobres, nós não podemos separar a nossa vida de oração da nossa vida de caridade, de serviço aos mais necessitados. então queridos irmãos e irmãs celebrando esta missa nós queremos realmente nos colocar diante de Deus como igreja, como comunidade para que esta obra aconteça realmente em cada um de nós, nas nossas famílias e na vida daqueles que muito tem para que possam vencer o egoísmo, na vida daqueles que tem pouco para que possam partilhar o pouco que tem e na vida daqueles também que nada tem para que possam receber de nós aquilo que nós podemos oferecer, é dando que se recebe, esse ensinamento que nós atribuímos a São Francisco é algo tão valioso que parece faz arder o nosso coração, mas às vezes é tão difícil da gente viver, peçamos a Deus essa graça, vamos nos colocar diante de Deus em silêncio, vamos acolher a palavra que nós ouvimos e esta provocação que o Papa Francisco nos dirige, esse apelo que ele nos faz para que sejamos cada vez mais caridosos, cada vez mais sensíveis à situação do pobre. vamos fazer que o o que o